Você já viu na minha intro aí que a gente vai falar da SDQ, se você é do canal já conhece a loja, se não é do canal fica aí porque tem promoção exclusiva pra você. Olá galera do Gwik, eu sou o Gotikos e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Tecnologia envolve software e software custa dinheiro. E é por isso que eu tenho prazer aí de falar pra vocês que, além desse vídeo, o Detonando Gwik fez parceria aí oficial com a SDQ. Como nós já havíamos falado aí de produtos como o Windows 10 por menos de 60 reais e também Office por menos de 80 reais, agora a gente traz pra você a exclusividade do pacote da União da Perfeição, que é o que? Windows 10 Professional mais Office 2016 Professional por menos de 150 reais. Exatamente. A gente, além de falar aí da promoção, a gente vai mostrar também como você vai instalar. E se você não conhece a SDQ, se liga agora que eu vou te mostrar. A SDQ é uma loja especializada em códigos digitais. Lá você encontra softwares, como o da promoção que nós estamos fazendo agora com exclusividade do Detonando Gwik. E também você encontra aí jogos. Jogos da Steam, da Origin, da Uplay e também gift cards da Xbox e da PSN. Além de jogos dessas plataformas também. A loja possui uma grande variedade e preços matadores. Então, se você não vai adquirir um software, eu recomendo você clicar aí no link da SDQ e verificar as promoções que temos pra você. Ok? Vamos direto para o que interessa. Vamos falar da promoção. Para você adquirir o Windows 10 Professional e também o Office 2016 Professional completo. Eu tô falando de Word, Excel, PowerPoint, Publish, Outlook, Access e todo o pacote Office completo. É só você clicar no link na descrição, vai abrir essa página pra você. Eu recomendo você, se abriu a página em inglês, ir lá na parte de cima e mudar o idioma para Português Brasil. Automaticamente a loja também vai mudar os valores para reais. Dessa forma, você clica em comprar. Mas não para por aí. Você deve colocar o código que também tá na descrição. que fornece pra você, além do preço promocional que já está na loja, mais 10% de desconto. Fazendo com que o seu Windows 10 Professional e o seu Office 2016 Professional saia por menos de 150 reais. Ok? Então, na hora de pagar, você pode incluir inúmeras formas de pagamento, incluindo cartão de crédito nacional, internacional e boleto. Efetuada a compra e confirmado o pagamento, você vai receber no seu e-mail o código de ativação, tanto do Office 2016 quanto do Windows 10 Professional. O do Windows 10 Professional, você pode fazer da seguinte maneira. Se você já tem o Windows 10 Professional instalado na sua máquina, é só você ir na tela de ativação, como mostrado na tela, e inserir o código que a SDK mandou pra você. Em segundos, ele será ativado automaticamente junto à Microsoft. Caso você não tenha o Windows 10 Professional instalado na sua máquina, é necessário que você faça a instalação dele novamente. Nesse caso, você deve ir ao link que também está na descrição, diretamente do site da Microsoft, e baixar aí o pacote de instalação do Windows 10. Esse pacote de instalação fornece você a possibilidade de colocar os arquivos instaladores em um pendrive, para que você possa fazer a instalação limpa do seu Windows, da maneira que está sendo mostrado pra você agora na tela. Feito isso, você já tem o seu pendrive pronto, você deve reiniciar a sua máquina e escolher a opção de botar pelo pendrive. Você consegue fazer isso através da sua BIOS. Se você tiver dificuldades para encontrar essa opção no seu computador, a gente recomenda que você consulte um técnico de sua confiança, ou alguém com conhecimento pouco avançado. Feito isso, é só você instalar o Windows, e depois ir lá na parte de ativação, como nós mostramos anteriormente, e inserir a chave da SDK, que também vai ativar em instantes. Para o Office 2016, a coisa é extremamente mais simples. Você vai baixar o Office direto da Microsoft, do link que está na descrição, setup.office.com. Lá, ele vai pedir pra você entrar com a sua conta Microsoft. Lembrando que a conta Microsoft também pode ser a mesma conta que você utiliza para entrar na sua Xbox Live. Feito isso, ele vai para a segunda opção, que é o quê? Você inserir a chave de ativação que foi fornecida pela SSD Key. Ao fornecer a chave, ele vai para a terceira opção, que finalmente é o download. Você instalará a sua cópia licenciada Office Professional 2016, e ele já estará aí, após a instalação, disponível para o uso. De forma simples e rápida, e todos os produtos baixados diretamente do site da Microsoft. Algumas dicas e informações importantes durante esse processo, é em relação, por exemplo, ao Office 2016, que você pode escolher o download entre 32 ou 64 bits. 32 bits é utilizado em sistemas com menos de 4 GB de memória, 64 bits utilizado em sistemas com mais de 4 GB de memória. A gente sempre recomenda que você utilize 64 bits, principalmente se você tem uso aí, extenso em planilhas grandes com muitos dados. Então, acaba ajudando você bastante nesse caso. Quanto à parte das instalações, você deve ficar ligado que no caso do Windows 10 Professional, é uma versão OEM. Ou seja, ele fica vinculado ao hardware do seu computador. Caso você troque de computador, é necessário que você adquira outra licença. No caso do Office 2016 Professional, ele fica vinculado à sua conta. Caso você deseja colocar esse Office em outro computador, você deve desinstalar do seu computador atual e ativar em sua nova máquina. Outra coisa importante que você deve saber, é que qualquer problema que você tenha no decorrer da sua compra, na parte da entrega daqui, ou qualquer dúvida que você tenha, você pode consultar o suporte da SDK através da página especializada de suporte. Então, você tem vários meios de suporte para poder recorrer aí, caso tenha algum problema. portanto, é uma promoção exclusiva entre a SDK e o canal Detronando Brick para você e você não pode ficar de fora. Eu espero muito que ajude aí a você licenciar os seus softwares e também na sua produtividade de trabalho, bem como também ativar o seu Windows de forma original e ter todos os benefícios de um software licenciado. E se você gostou desse vídeo e desmistificou tudo o que você queria saber sobre a promoção e te deixou muito mais feliz porque você adquiriu o Windows 10 Professional e Office 2016 Professional, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe também, isso ajuda a divulgar bastante a informação, se inscreva em nosso canal e fique ligado porque novas promoções da SDK com o Detronando Brick virão para você porque o SDK agora é parceiro do canal. Eu sou o Gotikoz e muito obrigado e até a próxima!